Pim-pong! Jum-la-la-la-la Subscribe! Ah! Eu dormi bem! Oi, amigos! Ontem foi dia das bruxas! Então eu saí pra pegar doces com a minha família! Olha! Peguei vários doces coloridos e chocolates! Vou guardar isso pra depois e vou comer isso hoje! Minha nossa! Vocês me assustaram! O dia das bruxas foi ontem! Por favor, parem agora! Mamãe! Papai! O que estão fazendo? Ah! Foge! Foge! Ah! Ah! Amigos! Eu acho que minha família virou zumbi de verdade! Preciso pedir ajuda! Pim-pong! Por favor, ajuda! Minha família virou zumbi! Bebê tubarão! Fiquei sabendo que o vírus zumbi está se espalhando pelo mar! Eu tenho quatro comprimidos! Vou enviá-los para você! Irei mandar assim que eu conseguir! Tome cuidado! Tá bom! Obrigado, Pinkfong! Ah! É o remédio que o Pinkfong mandou! Eu preciso dar isso pra minha família pra que eles possam voltar ao normal! Amigos! Podem me ajudar? Ah! Mamãe! Ah! Eu tô com muito medo! O lugar favorito da mamãe é o quarto! Então, vou procurá-la por aqui! Você já viu a mamãe tubarão De cauda rosa Você já viu a mamãe tubarão De cauda rosa Ah! Uma cauda rosa! É a mamãe? Não me toque! Ah! Até a sereia virou um zumbi! Vamos procurar pela mamãe de novo! Ah! Eu vejo uma cauda rosa aqui também! Mamãe? Ah! Mamãe! Por favor! Saia dessa! Aqui! Toma um remédio! Ah! 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 Brooklyn? O que aconteceu? Todos os nossos parentes viraram zumbis Por causa do vírus zumbi! Você só voltou ao normal graças a esse remédio! Ai! Obrigada, Brooklyn! Vamos resgatar os outros membros da nossa família! Hum... Brooklyn! Vou dar uma olhada no banheiro! Se você achar os outros membros da família Me chama, tá bom? Tá bom, mamãe! Hum... Hum... Agora, onde o papai pode estar? Papai... Ah! Amigos! Acho que o papai tubarão está aqui em algum lugar! Vamos procurá-lo juntos! Você já viu o papai tubarão de cauda azul? Você já viu o papai tubarão de cauda azul? Papai, você está aqui? Fome! 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 Ah! Como é isso? Ah! 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 Nossa! Isso me assustou! Mas onde está o papai? Ah! Eu achei ele! Você é o papai tubarão? Não, Brooklyn! Para trás! Brooklyn, jogue o remédio! Querido, consegue me ouvir? Ah! Eu estava sonhando? Por que estou aqui? A nossa família inteira foi infectada com o vírus zumbi! O Brooklyn nos salvou com um remédio! Minha nossa! Muito obrigado, Brooklyn! É graças ao remédio que o Pinkfong me deu! Mas preciso ajudar a trazer de volta os outros amigos do mar! Ah! Acho que alguém está indo lá fora! Acho que é a vovó e o vovô tubarão! Rápido, vamos segui-los! Vovó! Vovô! Para onde é que eles foram? Ah! Vovó! A vovó está se escondendo atrás das abóboras! Amigos, por favor, nos ajudem! Nos avisem se virem a vovó tubarão! Você já viu a vovó tubarão? De calda laranja! Você já viu a vovó tubarão? De calda laranja! Vovó, você está aqui? Ah, não acho que ela está aqui! Então, e quanto aqui? Aqui não! Onde ela pode estar? Brooklyn, jogue o remédio! Ai, minha cabeça! Vovó, você está bem? O que está acontecendo aqui? A nossa família inteira foi infectada com o vírus zumbi! E o Brooklyn nos salvou! Ai, nossa! Obrigada, Brooklyn! Mas onde está o vovó tubarão? É a voz do vovó! Nós vamos ver! Por favor, fique aqui! Não! Eu vou achar o vovó tubarão! Brooklyn, venha comigo! Ok, vovó! Brooklyn, vamos achar o vovó tubarão e fazer ele voltar ao normal! Ok! Vamos procurar por ele! Você já viu o vovó tubarão de cauda verde? Você já viu o vovó tubarão de cauda verde? Vovó? Você está aqui? Hum! Como ousa bater na minha porta? Ah, este velho capitão gancho mau continua malvado como sempre! Ah! Ah, eu acho que é o vovó! Ah, onde? Por aqui? Ah! Vovó, por favor, saia dessa! Brooklyn, jogue o remédio! Ok! Ah, essa não! Eu joguei muito longe! Brooklyn! Mamãe, papai, o que eu faço? Eu perdi o remédio! Ah, essa não! Acho que devemos acalmar o vovó tubarão primeiro! Sai dessa, vovó! Somos nós! A família tubarão! Essa não! O meu vovô! O que eu faço? Ah, é! Isso mesmo! Vovó tubarão! Por favor, tome isso! Vovó! Vovó? Por que você não nos reconheceu? Ah, me desculpem! Todos estão bem? Sim, estamos todos bem! A propósito, o Pinkfong achou bastante remédio! Sim, rapidamente achei o remédio para ajudar os meus amigos do mar! Muito obrigada, Pinkfong! Vamos ajudar todos os nossos amigos do mar? Sim, isso parece ótimo! Estão todos prontos? Vamos jogar quando chegar no 3! 1, 2, 3! Todo mundo voltou ao normal! Estão feliz que todos estão de volta seguros! Todos vocês passaram por muita coisa! Vamos para casa descansar e comer algo delicioso! Isso parece ótimo! Amigos, vocês se esforçaram muito hoje! Vamos entrar e descansar um pouco! Começaram! Chumba-laca-cheumba-laca-chumba-lá Eu já te contei Chumba-laca-chumba-laca-chumba-lá Que em todo o Dia das Bruxas Chumba-lá Chumba-lá Quando o relógio bate a uma As caveiras saem da tumba Chumba-laca-chumba-laca-chumba-lá Chumba-laca-chumba-laca-chumba-lá Quando o relógio bate as duas As caveiras comem arroz Quando o relógio bate às três As caveiras pisam nos pés Quando o relógio bate às quatro As caveiras tiram os sapatos Quando o relógio bate às cinco As caveiras sentem o ritmo Sentem o quê? Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate às sete As caveiras sobem numa vaga Uhul! Uhul! O quê? Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate às sete As caveiras colidem e perdem os dentes Perdem o quê? Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate às oito As caveiras comem um bolo delicioso Comem o quê? Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalá, tchumbalá, tchumbalá Quando o relógio bate às nove As caveiras brincam na neve Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate às dez As caveiras dançam loucamente Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate às onze, as caveiras não se reconhecem Quando o relógio bate às doze, as caveiras vêm do tempo acabando Quando o relógio bate a uma, as caveiras voltam pra tumba Oi amigos! Se estiverem doentes, vamos deixá-los fortes de novo Esse é o Hospital do Bebê Tubarão! Hã? Doutor, por favor, nos ajude São monstros do dia das bruxas Eles dão medo Mas temos que ter coragem para cuidar deles Primeiro paciente vampiro Pode entrar Onde é que dói o que te traz aqui? Algo duro quebrou meu dente Parece que suas presas quebraram Não dá pra mastigar, dói demais Por favor, me ajude para eu poder beber sangue Sangue? Eu vou cuidar de você já Vou tirar um raio-x para ver se suas presas estão quebradas Lá vou eu Oh, não Suas presas estão totalmente quebradas É perigoso deixar elas assim Amigos, vamos arrancar as presas quebradas Prontinho Agora vou colocar presas novas Sou um vampiro assustador Então elas precisam ser bem pontudas Uau! Suas presas novas ficaram ótimas Doutor, enfermeiro, aceitam tomar uma xícara de sangue quente comigo? Não, não precisa Onde é que dói o que te traz aqui? Eu acabei dançando demais Oh, que estranho Crec, crec, seus ossos estão fraquinhos Mas quero dançar Me ajude Não, é uma emergência Vamos para a sala de tratamento Agora, um por um Vamos colocar esses ossos de volta no lugar Esse aqui parece uma gaiola Isso mesmo, é a costela Ah, esse redondo parece o osso do quadril Legal Eba, a cabeça também Ótimo trabalho Vamos deixar o outro pé igual Está fazendo isso direito, doutor? Ai, você me assustou Esse não é o pé, é a mão Eu me enganei A mão fica na ponta do braço Se eu colocar isso no pé Prontinho Crec, crec Agora os ossos se mexem Esqueleto Você está Bem forte Já acabou Uau! Agora você pode se divertir dançando de novo Uhul! Obrigado! Próximo paciente Lobisomem? Onde é que dói? O que te traz aqui? Bati a cabeça em um calho pontudo Ai, isso dói! Au! Parece que você se machucou na cabeça Está doendo muito Por favor, me ajude Au! Por favor, fique calmo Deve doer muito Vamos cuidar rápido dele Hum, precisamos tirar as ceias de aranha primeiro Você devia estar sentindo muita dor Vou limpar seu machucado Para não piorar Isso pode arder um pouco Au! Prontinho Hum, acho que vai precisar de quatro pontos Aguenta firme Vai acabar logo Um Dois Três Quatro Ufa! Os pontos ficaram ótimos Vou fazer um curativo agora Agora que coloquei um curativo no machucado Já acabou! Você foi ótimo, Sr. Lobisomem! Lobisomem Lobisomem Duru, du, 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 du Não vai mais Duru, du, du, du Sente dor Duru, du, du, du Já acabou! Muito obrigado! De nada! Onde é que dói? O que te traz aqui? Espirrou o postão mágica no meu rosto Ai, ai, ai Tenho uma espinha no seu rosto Espinha, espinha, dói demais Ai, ai, isso dói Aguenta firme só um pouco Vou dar uma olhadinha Amigos, vamos espremer a espinha Primeiro pegue a ponta afiada e fure Fure! Pronto! Agora vamos espremer a espinha até essa poção ruim sair Um Dois Prontinho! Vamos passar uma pomada pra não deixar cicatriz Uau! Sua pele está ótima de novo Bruxa Duru, du, du, du Sua espinha Duru, du, du Já sumiu Duru, du, du Já acabou! Uh, uh, uh Muito, muito obrigada Vou te dar um presente É meu precioso olho de morcego Obrigado Eu tenho que ir agora Uh, uh, uh Pessoal, tomem cuidado no caminho pra casa Muito, muito obrigado Hoje foi um ótimo dia Tudo graças a vocês, amigos Vamos ajudar nossos amigos de novo da próxima vez Bebe carro Brum, 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 brum Bebe carro, brum, brum, brum Bebe carro, brum, 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 brum 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 Oi, amigos! Estou fantasiado de tubarão zumbi para o dia das bruxas! O que vocês acharam? Vamos lá ver nossos amigos do dia das bruxas? Oi, Brooklyn! Bem na hora! Pode tomar conta desse bebê por um tempinho? Eu preciso cuidar de um assunto urgente na cidade aqui ao lado! Oi, ônibus tubarão! Entendi! Pode deixar! Dirija com cuidado! Olá, bebezinho! Você é mais novo que eu! Que bom te conhecer! Não chore! Mãe, o que eu faço? Aham! Vou cantar a música do Achei Você! Bebê, tubarão, onde está? Achei você! Achei você! Achei você! Achei você! Aqui estou! Achei você! Achei você! Uau! O bebê parou de chorar! Bebezinho, vamos dar um passeio juntos! Eu sou o vampiro mais assustador do mundo! Achei você! O bebê deve ter ficado com medo! O que eu faço? Já sei! Vampiro, pode cantar a música do Achei Você pro bebê? Vampiro assustador, onde está? Achei você! Achei você! Achei você! Achei você! Aqui estou! Achei você! Bebezinho, você deve estar com fome! Vou preparar sua mamadeira! Vamos preparar a mamadeira do bebê? O bebê estava com fome! Obrigado, vampiro! Vamos até outro lugar! Eu gosto do assustador dia das bruxas! Eu gosto do bebê! Não chore, bebezinho! Bruxa, pode cantar a música do Achei Você pro bebê? Bruxa gargalhante, onde está? Achei você! Achei você! Achei você! Aqui estou! Achei você! Eca, que fedor! Acho que precisa trocar a fralda, bebezinho! A fralda suja vai para o lixo! Você precisa dobrar a fralda limpa e colocar no bebê! Obrigado, bruxa! Temos que ir agora! Vamos lá, bebezinho! Vamos à família de tubarões zumbis! O que você acha, medonho, né? Um bebê? Ah, o ônibus tubarão me pediu pra cuidar do bebezinho! Ah, não chore, bebezinho! Vamos cantar a música do Achei você! Tubarão zumbi, onde está? Achei você! Achei você! Achei você! Aqui estou! Achei você! Ah, tão fofo! Ah, olá! Obrigado a todos por cuidarem tão bem do bebê! Nós vamos pra casa agora! Tchau! Venham nos visitar! Bum de bum! Bum de bum! Dia das bruxas jurássico! É! Bum de bum! Bum de bum! Dia das bruxas jurássico! É! Eu sou uma abóbora! Anquilosauro abóbora! Abana! Abana! Anquilo abóbora! Eu sou o Frankenstein! Tríceratops Frankenstein! Um, dois, três! Um, dois, três! Trícera Frankenstein! Eu sou uma múmia! Brachiosauro múmia! Gira! Gira! Brachio múmia! Bum de bum! Bum de bum! Dia das bruxas jurássico! É! Eu sou um esqueleto! Paxefalossauro esqueleto! Bate! Bate! Paxefalossauro esqueleto! Eu sou um vampiro! Pteranodonte vampiro! Voa! Voa! Pteranodonte vampiro! Eu sou um zumbi! Tiranossauro zumbi! Tira do zumbi! Bum de bum! Bum de bum! Dia das bruxas jurássico! É! Bum de bum! Bum de bum! Dia das bruxas jurássico! É! Oi, amigos! Hoje é dia das bruxas! Viramos tubarões zumbis assustadores! Ah! Medonho, né? Ah! Achei vocês! Estou fazendo sopa de dia das bruxas! E preciso de barbatanas de tubarão! Desculpa, mas vou precisar das suas! Quê? Não! Não preciso das barbatanas do pequenino! Já posso voltar para o meu castelo! Mamãe! Papai! Vovô! Vovô! Já chega! Vou até o castelo da bruxa pra resgatar minha família! Amigos, podem me ajudar? Então, vamos para o castelo da bruxa! Seu pestinha! Se continuar me incomodando, também vou te pegar! Não tem escolha se não usar uma magia especial! Ah! Ah! Onde eu tô? Amigos, prestem atenção! Ah! É um esqueleto! Quer passar por aqui? Eu deixo você atravessar a ponte se virar um esqueleto que nem a gente! Mas vai ser muito difícil! Amigos, temos que nos transformar em um ônibus esqueleto pra atravessar a ponte! Qual desses é um esqueleto? Vamos adivinhar juntos! Uma cara redonda e dentes quadrados! Isso é um esqueleto? Esse é um ônibus coelho! Os esqueletos estão tentando nos pegar! Rápido! Temos que nos transformar em um ônibus esqueleto! Já sei! O esqueleto dos ossos que chacoalham! Esse daqui! O ônibus esqueleto faz crec-crec! Faz crec-crec! O ônibus faz crec-crec! Não acredito que eles passaram pelo penhasco dos esqueletos! Você não vai me pegar dessa vez! Quê? Isso é lava? É tão quente que derrete rochas! Mas não consigo ir em frente por causa da lava quente! Amigos, o que eu faço? Olá, amigos fofinhos! Se conseguirem ficar parecidos comigo, vão poder passar voando pela lava! Amigos, se nos transformarmos em um ônibus vampiro, vamos poder voar! Vai dar pra passar pela lava sem perigo! Ah, está piscando! Ah, está piscando! Essa deve ser a resposta! Ah! Ah, não! Nós viramos um ônibus aranha! Tem oito pernas! Acho que a lava quente vai queimar essas pernas! Vamos transformar de novo! Eu achei! Vamos virar um vampiro e voar! O ônibus vampiro bate as asas, bate as asas! O ônibus bate as asas no dia das bruxas! Quê? Eles atravessaram a lava quente? E que tal essa bomba? Doces ou travessuras? Queremos doces! Ah, zumbis! Se os zumbis me pegarem, não vou conseguir chegar no castelo! Já sei! Se nos transformarmos em zumbis, eles não vão nos atacar! Porque zumbis não mordem uns aos outros! Amigos! Vamos nos transformar em um ônibus zumbi e sair daqui! Os zumbis estão nos atacando por trás! Ah, será que é esse? É um ônibus dinossauro assustador! Dinossauros também dão medo, mas não dá pra enganar os zumbis! Vamos procurar o ônibus zumbi mais uma vez! Ah, achei! Um zumbi medonho! O ônibus zumbi é medonho, é medonho! O ônibus é medonho no dia das bruxas! Finalmente chegamos no castelo da bruxa! Cadê a mamãe e o papai? Mamãe! Papai! Reagei! Cuidado, bebê tubarão! Se fizer muito barulho, vai acabar se metendo em crenca! Que tal se transformar em fantasma como eu e passar de fininho pela bruxa? Sua família está presa na sala no final desse corredor! Ah, sério? Ouviram isso, amigos? Vamos nos transformar em um ônibus fantasma e passar de fininho! Minha família está presa no final desse corredor, né? Vamos nos transformar em um ônibus fantasma e passar de fininho! É redondo que nem os fantasmas que nós vimos! É esse? Meu Deus! Meu Deus! Que barulheira é essa? Quem está aí? Rápido! Vamos nos transformar em outro ônibus! Ah! São só fantasmas! O ônibus fantasma voa quietinho! 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 O ônibus fantasma voa quietinho! No dia das bruxas! No dia das bruxas! Bebê tubarão! Papai! Vovó! Vou resgatar vocês! Amigos, graças a vocês, minha família está segura! Muito obrigado! Muito obrigado! Hoje é dia das bruxas! Pinkfong vai ter uma festa de dia das bruxas com a família tubarão! Pinkfong nada pelo mar! Mas... A família tubarão não está em lugar nenhum! Ahn? Cadê todo mundo? Bebê tubarão! Cadê você? Você está aqui para procurar a família tubarão! Que pena! Eu usei magia para prender a família tubarão no castelo de dia das bruxas! Vá e tente encontrá-los! Se você conseguir, eu irei soltar a família tubarão e te darei uma joia! Mas se você falhar, você ficará preso também! Socorro, Pinkfong! Socorro, amigos! Mãe, eu tô com medo! Essa não! Que medo! Amigos, vamos dar nosso melhor e ajudar Pinkfong a achar a família tubarão! Vamos achar o papai tubarão juntos! Você já viu um tubarão de cauda azul? Você já viu um tubarão de cauda azul? Hum, é esse o papai tubarão? Olá, Pinkfong! Olá, amigos! Você não tem medo de vampiro? Se você me tocar mais uma vez, você terá problemas! Nossa! Era um vampiro! Amigos, vamos procurar o papai tubarão de novo! Papai tubarão, por favor, apareça! Eu não sou o papai tubarão! Era um palhaço! Hum, será que esse é o papai tubarão? Isso mesmo! Sou eu, o papai tubarão! Obrigado por me encontrar! Dia das bruxas! Duru, duro! Papai tubarão! Buuu! Ha, 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 ha! Agora vamos procurar pela mamãe tubarão? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Olha! Eu vi uma cauda rosa! Acho que é a mamãe tubarão! Surpresa! Eu enganei você! Ah, era um morcego! Vamos procurar pela mamãe tubarão de novo! Tem uma cauda rosa aqui e outra rosa com faixas amarelas! Qual delas é a da mamãe tubarão? Essa? Vamos tentar chamar a mamãe tubarão! Você é a mamãe tubarão? Ufa! Tava abafado ficar ali! Obrigada por me encontrar! Dia das bruxas! Turu, turu! Mamãe tubarão! Uuuu! Ha, 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 ha! De quem é essa cauda? Ah, era um doce! Ah, esse doce é meu! Ah, um esqueleto! Vamos sair daqui! Vamos procurar a vovó tubarão agora! Você já viu um tubarão de cauda laranja? Você já viu um tubarão de cauda laranja? Achamos a vovó tubarão! Ah, ha, 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 ha! Ainda bem! Estava ficando entediada! Vamos nos divertir um pouco? Hi, 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 hi! Ah! Pinkfong se tornou um Pinkfong esqueleto! Você está bem, Pinkfong? Vamos achar a vovó tubarão e pedir ajuda! A vovó tubarão de cauda laranja está... Aqui! Você me achou! Muito bem! Não se preocupe, Pinkfong! Vou fazer você voltar ao normal! Uau! Pinkfong voltou! Obrigada, vovó tubarão! Obrigada a você! Oh, ho, 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 ho! Dia das bruxas! Turu, turu, vovó tubarão! Buu! Ah, ha, 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 ha! Agora temos que achar o vovó tubarão! Você já viu um tubarão de cauda verde? Você já viu um tubarão de cauda verde? Ah, alguém lá em cima está se mexendo! Quem é? Arr! Doces ou travessuras? Vocês querem uns doces? Uau! Doces! Obrigada, senhor pirata! Onde está o vovó tubarão? Vi uma cauda verde ali! Será que é a cauda do vovó tubarão? Eu sou o Frankenstein! Pinkfong, tem um zumbi atrás de você! Hã? Zumbi? Onde? Ah! Ah! Estou com medo! Vamos nos aprestar e achar o vovó tubarão! O vovó tubarão está... Aqui! Ufa! Amigos, vocês devem ter ficado assustados vindo aqui! Muito obrigado! Dia das bruxas! Dia das bruxas! Vovó tubarão! Uuuh! Ahahahahahah! Agora, quem falta a gente encontrar? Pessoal, me encontrem rápido! Eu estou com medo! Vamos nos aprestar e achar bebê tubarão! Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Amigos, vocês viram isso? Tem dois bebês tubarões! O que está acontecendo? Olha! Quem é o verdadeiro bebê tubarão? Eu sou o verdadeiro bebê tubarão! Não! Eu sou o verdadeiro bebê tubarão! Amigos, então, quem é o verdadeiro bebê tubarão? Isso mesmo! Podemos olhar a cauda! A cauda do bebê tubarão é amarela! Ahá! Achamos o verdadeiro bebê tubarão! Meus amigos são os melhores! Ahahahahahah! Eu podia ter enganado vocês! Já das bruxas! Tchuru 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 bebê tubarão! Bum! Uau! Vovó tubarão! Vovô tubarão! Bebê tubarão! Mamãe tubarão! Papai tubarão! Nós achamos todo mundo da família tubarão! Bom trabalho, pessoal! PINFALL! Amigos, vocês são incríveis! Como prometido, soltarei a família tubarão! Agora, aproveitem a festa de dia das bruxas! Uhul! Que divertido! Lá, 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 lá... Música O zumbi foi pedir doces e todos dançaram na batida sinistra Ele se divertiu, dançou e dançou e outro zumbi assustador ele chamou Dois zumbis foram pedir doces e todos dançaram na batida sinistra Eles se divertiram, dançaram e dançaram e outro zumbi assustador eles chamaram Três zumbis foram pedir doces e todos dançaram na batida sinistra Eles se divertiram, dançaram e dançaram e outro zumbi assustador eles chamaram Quatro zumbis foram pedir doces e todos dançaram na batida sinistra Eles se divertiram, dançaram e dançaram e outro zumbi assustador eles chamaram Lá, 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 lá Lá, 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 lá Oi, amigos! Hoje é o sinistro dia das bruxas! O bebê tubarão achou esse espelho enorme! Vamos dar uma olhada! Ah! Não é o bebê tubarão amarelo no espelho! É um bebê tubarão fantasma! Ah! O bebê tubarão fantasma saiu do espelho! Ah! Vamos fugir, bebê tubarão! Ah! O bebê tubarão fantasma nos deu alguns presentes! Amigos, vamos abri-los juntos? Vamos começar com esse aqui! O bebê tubarão se transformou em um bruxo! Uau! Uma vassoura! Vamos voar nessa vassoura! Bruxo tubarão do duro do duro! Bruxo tubarão do duro do duro! Bruxo tubarão do duro do duro! Bruxo tubarão! Está zombando de mim? Yep! Não tente zombar de mim de novo! Você quer abrir a próxima caixa? Vamos nessa! Dessa vez, o bebê tubarão se transformou em um esqueleto! Você gostou? Esqueleto tubarão do duro do duro! 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 Outro esqueleto tubarão! Prazer em conhecê-lo! Uau! Um esqueleto tubarão delicioso! Ah! Socorro! Ufa! Isso foi muito assustador! Fico feliz que você esteja bem! Hã? Você quer abrir a terceira caixa? Tem certeza, bebê tubarão? Uau! Um vampiro tubarão com dentes afiados! Olha que capa chique! Vampiro tubarão do duro do duro! Vampiro tubarão do duro do duro! Vampiro tubarão do duro do duro! Vampiro tubarão! É bom te ver, bebê tubarão! Você gostaria de entrar e jantar comigo? Ah... É um pouco assustador! Não, obrigada, senhor vampiro! Tudo bem! Não! Não vou aceitar um não como resposta! Vamos! Ah, não! Por favor, solte o bebê tubarão! Ai! Parado aí, bebê tubarão! Uau! Muito bem, bebê tubarão! Foi muito esperto e corajoso você ter usado seus dentes! Você realmente assustou o Sr. Vampiro! Mas pra onde a quarta caixa foi? O que é isso? Ah! Um monte de zumbis! Corre, bebê tubarão! Essa não! Ah! O bebê tubarão virou um zumbi! Está tudo bem? Zumbi tubarão! Duduru, duduru! Zumbi tubarão! Duduru, duduru! Zumbi tubarão! Duduru, duduru! Zumbi tubarão! Bruxo tubarão! Esqueleto tubarão! Vampiro tubarão! Zumbi tubarão! Quem é o mais assustador? Bebê tubarão fantasma! Você voltou! Está tudo bem? Arrgh! O bebê tubarão voltou ao normal! Que alívio! Hahaha! Hahaha! Conhecem a árvore monstro do dia das bruxas? É uma árvore muito assustadora! Mas ela tem tesouros de doces incríveis! Ah! O que é aquilo? A árvore monstro do dia das bruxas! Eu sou a árvore monstro! Eu tenho doces especiais! Muitas crianças travessas vêm aqui! Mas se chegarem muito perto irei caçá-los! Eu quero um pouco! Posso pegar um? Quem é? Foge, foge! Monstro! Dia das bruxas! Assustadora! Foge, foge! Monstro! Dia das bruxas! Consegui um! Olá! Eu sou a árvore monstro! Eu tenho doces especiais! Muitas crianças travessas vêm aqui! Mas se chegarem muito perto irei caçá-los! Eu quero um pouco! Tchurudurudu! Posso pegar um? Quem é? Ah! Foge, foge! Tchuruduru! Monstro! Tchuruduru! Dia das bruxas! Tchuruduru! Assustadora! Foge, foge! Tchuruduru! Monstro! Tchuruduru! Dia das bruxas! Tchuruduru! Eba! Olá! Eu sou a árvore monstro! Eu tenho doces especiais! Muitas crianças travessas vêm aqui! Mas se chegarem muito perto irei caçá-los! Eu quero um pouco! Tchurudurudu! Posso pegar um? Tchuruduru! Foge, foge! Tchuruduruduru! Monstro! Tchuruduru! Dia das bruxas! Assustadora! Foge, foge! Monstro! Tchuruduru! Dia das bruxas! Ufa! Escapei! Estou só e com medo! Serei corajoso como os meus amigos! Uau! Tem muitos doces aqui! Vou levar todos eles! Olá! Tchuruduru! Foge, foge! Tchuruduru! Monstro! Tchuruduru! Dia das bruxas! Tchuruduru! Desculpa! Me larga! Foge, foge! Tchuruduru! Monstro! Tchuruduru! Dia das bruxas! Tchuruduru! É! Conseguimos! Feliz dia das bruxas! Tá escuro, hoje a noite é! Dia das bruxas, dia das bruxas, vamos acordar! Soldados, leão, quebra-nozes, bailarina, ursinho, palhaço e trem! Tá escuro, hoje a noite é! Dia das bruxas, dia das bruxas, todos acordados! Dia das bruxas! Dia das bruxas! Dia das bruxas! A festa vai começar! Tá escuro, hoje a noite é! Dia das bruxas, dia das bruxas, a festa continua! Soldados, leão, quebra-nozes, bailarina, ursinho, palhaço e trem! Tá escuro, hoje a noite é! Dia das bruxas, dia das bruxas, até o som nascer! Dia das bruxas! Dia das bruxas! Dia das bruxas! Shhh! É um segredo! Hehe! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no Youtube!